O presidente da Câmara de Lobos está solidário com a população do sítio da Fajã. A autarquia abriu já um concurso público de ideias e colocou no plano e orçamento para o próximo ano uma rúbrica para a construção da estrada. Contudo, vai dizendo que a autarquia sozinha não tem condições financeiras para levar o projeto por diante. O apoio comunitário será pois determinante para a sua concretização. Estou esperançado que pelo menos o concurso para a futura da estrada é lançado por onde vem. Depois também vou fazer a candidatura dessa mesma estrada para o IFADAP para ver se há apoios comunitários. Se não for com apoios comunitários, evidentemente que as coisas são mais difíceis. Apesar desta boa vontade, o presidente da Câmara não quer dar prazos para a construção da estrada e sublinha a dificuldade da obra do ponto de vista técnico. Porque a estrada é bastante cara, devido à localização, é muito íngue, levará muralhas bastante grandes. Do ponto de vista técnico é complicado? É complicado. Não é capaz de prever um prazo para que a estrada esteja em funcionamento? Não, evidentemente não é fácil. Porque se fosse uma estrada pequena, curta e que vêssemos logo à primeira vista que era uma obra barata e que não fosse preciso ter apoios comunitários, evidentemente podia ser daqui a 3, 5, 6 meses. Mas não é. É uma estrada que o estrada não fez cálculos, evidentemente não fez, e só se pode fazer o cálculo só depois de ter o projeto feito, e aí é que já pode-se fazer o orçamento, mas estou calculo que para esta estrada andará muito próximo dos seus 180 mil e 200 mil contos. População do sítio da Fajá em Câmara de Lobos, dependente do apoio comunitário para realizar o sonho, ter uma estrada que traga consigo o desenvolvimento.